Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago a ideia de como reaproveitar embalagens para bolo. Então vamos para o vídeo. Essa embalagem é a retangular, mas se você preferir também dá para utilizar aquela redonda. Aqui eu vou cortar ao meio. E vou cortar nas duas partes a parte das pontas maiores. Vou diminuir um pouquinho. Vou passar cola em uma das partes e colar uma parte sobre a outra. Em seguida é só decorar. Você pode pintar, colar tecido, EVA. Fica aí ao seu critério como fazer a sua decoração. Passei cola em toda a volta da embalagem e vou colar tecido. A cola que eu utilizei foi cola de silicone. Na frente da embalagem eu vou colar flor artificial. Vou utilizar cola de silicone. E para o vasinho cortei um pedaço de tecido, o mesmo que eu colei em volta da embalagem. Passei cola em volta da embalagem e vou colar uma tira de EVA na parte de baixo e também na parte de cima. E para a frente da embalagem eu vou colar. E para a frente da embalagem eu vou colar. E para a frente da embalagem eu vou colar. Vou colar tiras de EVA em volta do vaso que eu colei feito com tecido. Também utilizei na decoração miçangas. Colei miçangas na parte de baixo e vou colar na parte de cima. E olha só que lindo que ficou. Você pode utilizar como um porta-treco, um vasinho com flores, uma friteira. Fica bem legal. E olha só que graça que fica como um porta-ovos. Aqui dá 22 ovos. Olha só que legal. O material que iria para o lixo, nós conseguimos reaproveitá-lo. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe essa ideia nas suas redes sociais. Deixe o seu comentário para ajudar aqui no canal. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E segue nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Bye, bye!